Tássio Cruz, João Magalhães e Eliezer Rodrigues, os três reunidos, porque nós vamos agora trazer nesse início de Política do Dia o flagra do Jailson Soares, o garoto, coloca na tela aí, vamos lá, bora Marcelo, cadê a música, vamos lá aí é o flagra do dia do garoto Jailson Soares e aí eu vou começar, como sempre com Eliezer Rodrigues e pediu a Eliezer para traduzir nessa imagem do nosso querido Jailson Boa tarde Douglas, boa tarde mais uma vez a todos esse registro mostra uma agenda cumprida hoje pelo prefeito de Teresina Doutor Pessoa que foi a visita ao canteiro de obras da Galeria da Zona Leste desde o início da gestão essa obra é demandada, a população precisa nós temos infelizmente até registros de óbitos em alagamentos, em vias que foram tomadas pelas águas por conta da falta dessa galeria, então essa galeria é longa, mais de 7 quilômetros, deságua no Rio Poti mas é uma necessidade, é preciso avançar, garantir esse investimento na drenagem que é uma área importante, interfere na saúde, interfere na mobilidade e resguarda as vidas aqui na cidade de Teresina Magalhães, é o seguinte, a gente tem, a gente trouxe essa matéria ainda no ano passado o Tasso lembra, todo mundo lembra, quem nos acompanha lembra, o Eliezer, enfim que as chuvas seriam, em termos de volume, muito menor do que foram entre 2022 e 2023 estou falando do período 2023 e 2024, e ainda comprovando isso mesmo tem aí um dia ou outro com uma chuva muito intensa, muito forte, mas você passa vários dias hoje o calor, por exemplo, de manhã foi muito grande, mas com essa imprevisibilidade meteorológica não dá para confiar, então essa questão das obras, desse fortalecimento da rede de galerias é importante, principalmente baseado no que o Eliezer disse, do que a gente já registrou no passado Isso mesmo Douglas, a gente sabe da complexidade de uma obra como essa, afinal de contas são 7 quilômetros Isso em área urbana, bastante movimentada, isso traz à obra, obviamente, uma complexidade muito grande demanda um planejamento, uma atuação, de fato, que seja firme no sentido de tentar corrigir um problema sério que é a questão dos alagamentos, que afetam praticamente toda a cidade Como você disse, de fato, as chuvas neste ano, neste período, 2023, 2024, elas são menores do que o período anterior no entanto, demandam a mesma atenção do poder público e da própria população que também precisa, obviamente, se adequar e, claro, se proteger de possíveis eventos climáticos Agora, a gente sabe que obras como essa, elas caminham em uma velocidade bem maior quando está no período sem chuvas, né? Agora, é, de fato, correr contra o tempo, tentar evoluir, tentar avançar da forma mais rápida possível mesmo com todos os problemas que as próprias chuvas trazem para o andamento das obras em si A gente sabe que é uma obra que se arrasta aí há mais de 10 anos Começou lá pelo início de 2012, porque, de fato, teve problemas com construtoras, problemas de licitação Mas, enfim, o que importa para a população é que ela seja concluída e entregue É claro que ela está sendo desenvolvida por etapas, aliás, relembrou episódios em que vidas humanas, inclusive, se perderam por conta desses problemas de alagamento, por conta das fortes chuvas que caem na capital Mas, acredito que o momento é exatamente este, de tentar avançar mesmo em meio às complexidades E, claro, garantir à população uma segurança, principalmente com campanhas pedagógicas E, claro, por outro lado, esses investimentos em infraestrutura urbana tão essenciais para garantir segurança à população O Tasso, essa... e aí é uma... aliás, fala nisso, Tasso, até linkando com o que a gente pode esperar, não O que a gente vai ver no período eleitoral é um grande debate sobre essa questão da rede de galerias da capital A questão climática em si, né, Douglas? Deve ser tônica de todos os candidatos Enquanto você estava descansando, a gente trouxe aqui semana passada Fábio Novo e Júlio, o deputado federal Júlio César, os dois, né, no ato da adesão Fábio Novo aproveitou para fazer um pedido pequeno, Douglas, a Júlio César Que a bancada federal consiga destinar cerca de 3 bilhões de reais para esse tipo de obra aqui em Teresina Para se ter ideia do quão caro e tão... e quão complicado é desenvolver obra de galerias, né Nós temos problemas, por exemplo, no Torquato Neto, galeria do Mocambinho, galerias também aqui da Zona Leste Então, é um problema muito complicado de Teresina, que é caro, difícil de fazer e que demanda muita dedicação do serviço público Aí, importante deixar claro que já é a segunda etapa, né, nós conseguimos ver concluídas até ali a Avenida Homero, né, saindo do Rio Poti, chegando até Homero Essa já é a parte posterior à Avenida Homero, subindo ali, sentido Zona Leste, a segunda etapa desta obra que é bem longa e deve demorar bastante tempo Nós vamos mostrar agora a visita do doutor Pessoa, prefeito de Teresina, ao Mercado Público da Vermelha Inclusive, o Tassi trouxe uma entrevista com ele agora há pouco já nessa visita Mas trouxe uma entrevista relacionada à mudança na Fundação Municipal de Saúde Durante a visita, o prefeito falou da reforma do local e também de melhorias para os permissionários A partir dessa visita, vamos tratar aqui de outros assuntos, acompanhe Aqui eu vinha tomar café Eu, aqui e ali, mas eu vinha tomar café E agora eu vim tomar café para deixar aqui o mesmo perfil que eles desejaram Limpo, bonito, ao entorno, para que esses permissionários tenham mais oportunidade de ganhar algo para a sua sobrevivência Sem aumentar um centavo para ninguém, taxa de nada, de nada vem nada Então nós vamos dar mais dignidade para o povo daqui deste mercado trabalhar Ô Eliezer, nós temos aí, pelo menos, eu falava isso com o Tassi Eu queria ouvir também o Tassi falando novamente, já com essas imagens, o que disse o prefeito Mas eu vi a opinião do Eliezer e do João O que é que a gente tem observado? Já nesse início de ano, o prefeito intensificando a agenda, já começando com a agenda de visita Visitando obras de galeria, visitando o mercado e também respondendo à oposição Mas não é respondendo simplesmente não, respondendo e contra-atacando Podemos esperar esse perfil do doutor Pessoa para esse ano, Eliezer? Já começando de agora? Sim, essa é a tendência, Douglas, estamos no ano da eleição, os pré-candidatos estão postos, o ritmo de pré-campanha deve acelerar, a composição de chapas deve ser finalizada com candidatos a prefeito, vice, os partidos pelo qual irão disputar as eleições também devem entrar nessa fase de definições, retirar as dúvidas Vem aí a possível federação dos republicanos com progressistas e União Brasil Isso vai mudar diretamente o cenário político na capital Terezinha, nas chapas proporcionais estão em formação Então não dá para se omitir do debate, não dá para se esquivar, não dá para dizer que a conversa fica para depois Porque 24 chegou, a corrida acelera e quem ficar calado pode cair no esquecimento Todo o ato agora deve ser milimetricamente medido porque tem consequências políticas Tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que se fala ou que se deixa de fazer vai ter um resultado na opinião do eleitor e no dia da eleição João Magalhães, doutor Pessoa parece que chegou com essas credenciais Não vou aceitar provocação, não terá ataque sem resposta, não vou fugir ao debate É interessante porque a estratégia de defesa de doutor Pessoa é exatamente atacar os adversários A gente vive um momento em que a gente observa muitas críticas à gestão Mas toda vez que o doutor Pessoa é provocado pela imprensa para comentar essas críticas de adversários Ele na verdade retribui, responde, atacando também, chamando os adversários de engomadinhos Enfim, é uma postura que de fato ele deve adotar ao ser provocado pelos adversários E de fato, 2024 a gente sabe que já começou o ano, é o período dos candidatos majoritários Dos pré-candidatos majoritários caírem mesmo nas ruas, buscarem lideranças No caso do prefeito em exercício do mandato, visitar as obras em andamento ou inaugurar Aquelas que já estejam prontas para entrega à população Então é de fato uma estratégia A gente comentou agora há pouco no Papo do Cafézinho uma estratégia de Silvio Mendes Que era de se manter calado e deixar que os outros falassem sobre as lembranças da sua gestão A de doutor Pessoa é exatamente o contrário É percorrer as obras que estão em andamento e rebater as críticas Atacando e, claro, jogando críticas no colo dos adversários também Podemos esperar, tá, seu cru, momentos de muita tensão política, corda esticada Olha, sinceramente, a seleção, tudo pode mudar, né? Como dizia a música, acho que é do metrô Vocês são muito jovens ainda, não lembro O Tássio que é um pesquisador, deve lembrar Abra o áudio do Tássio aí, por favor Radiotáxi É Radiotáxi, né? Isso Que a música diz, no balanço das horas tudo pode mudar Tudo bem, pode mudar Mas a tendência, meu amigo, é que pegue fogo, viu, Tássio? É verdade De dizer e responder E aí o tempo vai passando, a tendência é que a coisa comece a se estender para as redes sociais também Enfim, vai ser um negócio pegado É verdade E historicamente, Douglas, um ponto interessante Os mercados, eles funcionam como um ótimo termômetro Os políticos, quando querem testar como que está a sua imagem junto à população É nesse espaço que eles se locomovem, né? Ali vão aos mercados para tentar medir como é que está essa popularidade junto à população E hoje o prefeito aproveitou Essa obra do Mercado da Vermelha começou em dezembro Então temos aí pouco mais de um mês, né? Dessa obra Tinha 10 anos que o mercado não recebia a reforma do Mercado da Vermelha E para você ter ideia, Douglas, eu conversava ali com os comerciantes Um pouco antes do prefeito chegar São quase 100 permissionários somente nesse mercado da Vermelha Então o prefeito, quando vai, ou o vereador, ou qualquer outro político Quando vai ao mercado, ele também, de certa forma, testa Como é que está a sua visibilidade, como é que está a sua popularidade E o prefeito fez isso hoje Chama atenção, Douglas, que em ano de eleição O prefeito vá ao mercado sem a companhia de nenhum vereador Isso é curioso E foi um fato que a gente constatou hoje O único da gestão que estava ali era James Guerra Edmilson, que era da Sendu, que hoje está na Eturbe Mas chama atenção esse ponto Mas o prefeito testa ali, junto à população, a sua popularidade E depois, claro, foi também para a Zona Leste Eu diria, Douglas, que o ano eleitoral começou E começou de uma forma diferente de anos anteriores Começou com uma base do prefeito, de certa forma, um pouco exposta O que vai gerar uma exposição maior do prefeito E dois grupos políticos bem estabelecidos Fábio Novo, Palácio de Karnak Silvio Mendes, com o Luciano ali também Então, pelo fato de termos três grupos bem estabelecidos Teremos um ano eleitoral bem diferente dos outros anos E eu diria que veremos muitas cenas como essas Candidatos, pré-candidatos e mercados populares Conversando com permissionários e com a população E, claro, fazendo política também Tem aqui uma pergunta para a gente A última rodada do jornal hoje Eu queria perguntar aqui Pode deixar depois, quando for responder É, Alisson, MGC depois Começando com o Eliezer O doutor Pessoa é muito... É um homem inteligente, claro Um homem muito inteligente, muito vivido Tem muita experiência de vida, enfim O doutor Pessoa, ele tem uma sacada Para criar tipos Criar, cunhar termos, digamos assim Cunhar termos, principalmente direcionados aos adversários Vimos vários por aí E agora, o ano do ano de 2024 Começa com o termo engomadinho E aí eu estou falando engomadinho no singular Porque ele falou no plural muitas vezes Mas na maioria das vezes, a maioria absoluta foi do singular Tem endereço, nome e sobrenome, Aliás? Esse engomadinho aí? Tem, tem Esse engomadinho é um adversário já colocado Está em campo Se refere ao pré-candidato Fábio Novo do PT Daqui, só voltando aqui, eu vou colocar no contexto Ele fala do... Eu soube de uma fonte também Que ele... Porque não é só um não, viu? São vários É Um outro que ele coloca lá Esse que é o vereador do Evanduíde Ah, é? E Ismael Silva também Também, né? Ó, pronto, está vendo? O fato, Douglas, é que o prefeito doutor Pessoa Tem uma origem bastante popular E ele carrega essa forma particular de expressão Bastante simples, com termos conhecidos Para caracterizar pessoas Para se referir a situações Então ele continua investindo Nesse perfil próprio de comunicação Utilizando esses termos Que ele considera mais acessíveis Ao eleitorado, à população Para tentar se comunicar Da forma dele Então esse termo dos engomadinhos Ele cabe aí para algumas figuras Que, na verdade, tem um desagradado Esses que nós elencamos aqui Esses engomadinhos que podem estar sendo Mencionados pelo prefeito Na verdade, incomodam Estão fazendo oposição Seja o deputado Fábio Novo Seja o vereador Evandro Ide Ou o presidente da Câmara Exo Samuel Mas ao receberem esse termo Recebem um nome assim Para não ter o nome próprio mencionado O prefeito não quer nem mencionar Não quer nem reforçar a lembrança Do nome dessas personalidades E aí acaba utilizando Esses termos mais populares Opa, ele está pegando pesado Ele disse, inclusive, que o vereador Evandro Ide Ele não disse o nome do vereador Mas, claro, foi para ele Diz que o vereador Evandro Ide Nem teve respeito Pelo ex-prefeito Firmino Filho Que foi quem o orientou Que o ajudou Que esteve ali com ele E tudo O que o doutor Pessoa quis dizer Ele não tem credencial Inclusive fazendo comparativo Com a própria história dele Por exemplo Que o vereador Evandro Ide Não teria como Participar de um debate Em termos de história de vida História pessoal Com o prefeito de Terezinha Pegou pesado E falando também, Douglas Da adesão de Evandro Ide A Fábio Novo Que para ele Soou como uma traição Evandro Ide Que tem se posicionado Eu acompanhava a entrevista Dele aqui no ADN Como uma espécie de líder Da oposição Ninguém quer assumir esse peso Mas ele tem se comportado Como esse líder E deve caminhar com Fábio Novo Nessa coligação de oposição Aqui na capital Alinhada ao Palácio de Karnak Mesmo não tendo votado Nem Rafael Fonteles Nem o Elton Dias João Magalhães Veja que na hora do ataque Ele contextualiza Citando o ex-prefeito Firmino Filho De quem o vereador Ivan Duíde foi aliado Durante longas datas Exatamente Então é de fato A prova de que o clima Já é de Clima pré-eleitoral É um cenário Onde todo mundo Já quer obviamente Marcar sua imagem E a de doutor Pessoa É exatamente essa Responder os adversários Até porque de fato Deve vir ataques De todos os lados Mas todo mundo Precisa escolher Os seus Alvos preferenciais E ele deixa bem claro Qual é o grupo Que ele pretende combater De fato Na campanha eleitoral Certamente faz isso Orientado por números Por pesquisas Que seu grupo político tem Então de fato É uma estratégia Que eu acredito Que daqui pra frente Vai só se intensificar Com certeza Até a janela partidária A gente tem Um período específico De pré-campanha Depois disso Aí é que o jogo Começa pra valer De verdade Mas a estratégia De doutor Pessoa É muito clara Recebeu um ataque Responde Atacando E cumpre aí Essa agenda Visitando obras Precisa como disse o Tasso Melhorar Ou pelo menos Aumentar O nível de companheirismo Afinal de contas A gente sabe Que a questão Do volume de campanha É importante Na campanha eleitoral Pré-candidato Ou candidato Que anda só Tende a ser Mal visto De certa forma Pela população Como alguém Que não está emplacando Porque a gente sabe Que na campanha eleitoral Bom é aquele candidato Que quando chega no lugar Já tem ali 40, 50 pessoas Naquela perspectiva De poder Mas tudo isso É estratégia E com certeza A gente vai ver Elas sendo executadas Ao passar dos dias